O Deus de milagres está aqui E hoje o milagre vai fazer O Deus de milagres está aqui Fazendo o Pentecoste acontecer O Deus de milagres está neste tempo Fazendo milagres para o povo seu É grande mistério que está nesta casa O Deus de milagres é o Deus dos céus Glorifique a Ele porque Ele está no meio Do seu povo derrubando São também povo fazendo um milagre acontecer Glorifique a Ele porque majestoso Ele é Só não sente poder que não quer Esse Deus está no meio de nós Glorifique, exalte, adore o nome deste Deus Pois Ele está no meio dos céus Fazendo o Pentecoste acontecer Glorifique o nome dEle Ele pertence o louvor Esse Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas Ele fez por nós Ele abata o soberbo da força ao fraco Levanta o caído e enche de um santo Exalta o humilde que foi humilhado Titã do troféu da vitória nas mãos Esse Deus é forte, pois até a morte Não pode impedir o infigo estar Adore agora o Deus de milagres está neste lugar O Deus de milagres aqui está Glorifique, exalte, adore o nome deste Deus Pois Ele está no meio dos céus Fazendo o Pentecoste acontecer Glorifique, exalte, adore o nome dEle Ele pertence o louvor Esse Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas Ele fez por nós Ele abata o soberbo da força ao fraco Levanta o caído e enche de um santo Exalta o humilde que foi humilhado Titã do troféu da vitória nas mãos Esse Deus é forte, pois até a morte Não pode impedir o infigo estar Adore agora o Deus de milagres está neste lugar Glorifique, exalte, adore o nome deste Deus Pois Ele está no meio dos céus Fazendo o Pentecoste acontecer Ouve o nome dEle, Ele pertence o louvor Esse Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas as delícias por nós Glorifique, exalte, adore o nome deste Deus Pois Ele está no meio dos céus Fazendo o Pentecoste acontecer Ouve o nome dEle, Ele pertence o louvor Este Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas Ele fez por nós Este Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas Ele fez por nós Este Deus sobre tudo é Senhor Grandes coisas Ele fez por nós